Essa semana, a Lauro de Freitas recebeu o evento gastronômico Food Trucks na estrada e nós viemos conferir um pouco mais sobre o evento. E aí, de onde foi que surgiu essa ideia inovadora? Há três anos atrás, a gente tem uma organizadora que saiu com essa turnê para fazer esses festivais em várias cidades. A gente sai em fevereiro e só volta em dezembro. Então, já estamos no terceiro ano, fora de casa, percorrendo o Brasil, por todo lugar. E agora, a gente veio parar aqui nessa cidade maravilhosa, gostosa, aconchegante. E vai ter música ao vivo aqui, né? Com certeza. Sábado e domingo, certeza absoluta. Para hoje, a gente está vendo ainda, mas sábado e domingo, com certeza. E com bandas daqui da região? Todas da região. Vai ser tudo da região. E quando vocês chegam na cidade, vocês utilizam a economia local, né? 100%. A gente faz tudo aqui. No caso, a gente veio com um festival gastronômico bem diferente, que são todos hambúrguer, né? E a gente vai ter os churros também, né? Então, tudo que a gente utiliza é comprado, todos os insumos, tudo, tudo, tudo fresquinho aqui da cidade. Certo. Então, vamos convidar a galera para já vir nesse fim de semana curtir um pouquinho dessa variedade de lanches, né? Com certeza. São oito caminhões fornecendo o melhor da gastronomia sobre rodas, né? E a partir de hoje, sexta-feira até domingo, às 23 horas. Aqui na Concha Acústica, Roger Batera, no Centro de Lauro. Participe! It's a dark night of my soul E tem...